Música Mesmo antes de nascer, já tinha alguém torcendo por você. Tinha gente que torcia pra você ser menino. Outros torciam pra você ser menina. Torciam pra você puxar a beleza da mãe, o bom humor do pai. Porque estavam torcendo pra você nascer perfeito. Daí, continuaram torcendo. Torceram pelo seu primeiro sorriso, pela primeira palavra, pelo primeiro passo. O seu primeiro dia de escola foi a maior torcida. E o primeiro gol então? E de tanto torcerem por você, você aprendeu a torcer. Começou a torcer para ganhar muitos presentes e flagrar Papai Noel. Torciam o nariz para o quiabo e a escarola. Mas torcia por hambúrguer e refrigerante. Começou até a torcer por um time. Provavelmente nesse dia, você descobriu que tem gente que torce diferente de você. Seus pais torciam pra você comer de boca fechada, tomar banho, escovar os dentes, estudar inglês e piano. Eles só estavam torcendo para você ser uma pessoa bacana. Seus amigos torciam pra você usar brincos, cabular aula, falar palavrão. Eles também estavam torcendo para você ser bacana. Nessas horas você só torcia para não ter nascido. E por não saber pelo que você torcia, torcia torcido. Torceu para os seus irmãos se ferrarem, torceu para o mundo explodir. E quando os hormônios começaram a torcer, torceu pelo primeiro beijo, pelo primeiro amasso. Depois, começou a torcer pela sua liberdade. Torcia para viajar com a turma, ficar até tarde na rua. Sua mãe só torcia para você chegar vivo em casa. Passou a torcer o nariz para as roupas da sua irmã, para as ideias dos professores e para qualquer opinião dos seus pais. Todo mundo queria era torcer o seu pescoço. Foi quando até você começou a torcer pelo seu futuro. Torceu para ser médico, músico, advogado. Na dúvida, torceu para ser físico, nuclear ou jogador de futebol. Seus pais torciam pra passar logo essa fase. No dia do vestibular, uma grande torcida se formou. Pais, avós, vizinhos, namoradas e todos os santos torciam por você. Na faculdade, então, era torcida pra todo lado. Para a direita, esquerda, contra a corrupção, a fome na Albânia e o preço da coxinha na cantina. E de torcida em torcida, um dia teve um torcicolo de tanto olhar para ela. Primeiro, torceu para ela não ter outro. Torceu para ela não te achar muito baixo, muito alto, muito gordo, muito magro. Descobriu que ela torcia igual a você. E, de repente, vocês estavam torcendo para não acordar desse sonho. Torceram para ganhar a geladeira, o micro-ondas e a grana para a viagem de lua de mel. E daí pra frente, você entendeu que a vida é uma grande torcida. Porque mesmo antes do seu filho nascer, já tinha muita gente torcendo por ele. Mesmo com toda essa torcida, pode ser que você ainda não tenha conquistado algumas coisas. Mas muita gente ainda torce por você. Mas muita gente ainda torce por você.